Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, dia 10 de maio, estamos aí divulgando algumas oportunidades e também temos algumas informações importantes. Ao longo do dia de hoje, nós teremos as nossas lives, serão em três momentos, então fique atento aí em nosso canal. A segunda informação que nós estamos enviando aí desde cedo, vários encaminhamentos para os candidatos que foram selecionados, que são os candidatos que estão dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Então fique atento aí no seu e-mail, caixa de entrada, caixa de spam. Lembramos que são encaminhados os candidatos que estão dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Outro aviso importante é que hoje, a partir das 16 horas, estaremos acolhendo os nossos amigos colaboradores. Do dia de ontem já receberam aí o e-mail e dos dias de hoje, daqueles que puderem ajudar, sim, ajude sim, ajude a transformar a vida de alguém, né? Ajude essa pessoa a poder ir a uma entrevista com o recurso da passagem. Então se você puder, sim, ajude sim, vamos ajudar a transformar a vida de alguém, tá? E dependemos da sua ajuda, com certeza. A nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio, arroba gmail.com, gerandovidasrio, arroba gmail.com. Bom, vamos lá. As vagas que eu falar agora, os encaminhamentos serão enviados hoje, até 10 horas da noite. Auxiliar de limpeza predial para o centro do Rio, são três vagas. Pessoal, se são três vagas, significa que nós vamos encaminhar os três primeiros candidatos que fizerem inscrição que estejam no perfil. Qual é o perfil para essa vaga? É necessário que o candidato tenha o ensino fundamental completo, ou a candidata, né? Não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais, para uma clínica médica, localizada no bairro de Botafogo, zona sul do Rio. Duas vagas. É necessário que os candidatos, ou as candidatas, tenham o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar administrativo, para um hospital, na Barra da Tijuca. Uma vaga. É necessário que o candidato tenha, pelo menos, o ensino médio completo e experiência anterior na função. Uma excelente oportunidade quem está buscando aí uma chance, né? Uma vaga na área administrativa. Todas essas vagas que eu falei, os encaminhamentos serão enviados hoje, e fazem parte das ações presenciais que nós faremos amanhã. Tá legal? Bom, se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é... 3290, código 3290. Então, você vai colocar lá 3290 e vai preencher o formulário com muita atenção, muita paciência. Principalmente quando você for preencher o seu campo de e-mail, né? Ali o endereço de e-mail, né? Pessoal, então essas são as informações que a gente queria passar para você. Até a próxima. Que Deus abençoe. E aí E aí